Como administrar o meu sucesso? Como administrar o seu sucesso? Uma das coisas mais difíceis é a administração. Embora seja um dos cursos mais populares de graduação do Brasil, a administração é realmente complicada. Isso porque a administração lida com inúmeras variáveis. Dentre elas, a variável de pessoas, a variável do relacionamento. Você, às vezes, pode responder pelas suas ações. Mas é muito complicado quando você precisa lidar com outras pessoas. Lidar com a gente já exige um desafio muito grande na administração. Especialmente em matérias como disciplina, hábito, mudança de hábito, auto-boicote. Problemas que a gente tem que lidar, que foram plantados, às vezes, na infância. Às vezes, por algumas circunstâncias. Às vezes, até pela nossa imaturidade emocional de lidar com os sentimentos, com as sensações, com os fatores que acontecem no dia a dia. E, além disso, ainda tem as pessoas. O sucesso precisa passar pela compreensão e relacionamento do dia a dia com as pessoas do trabalho, com as pessoas da casa, com as pessoas que cercam a gente, com os amigos, com o chefe, com os professores, com os colegas. Enfim, lidar com pessoas é realmente complicado. Então, quais as estratégias para administrar? Primeiro, tem uma estratégia, como o próprio nome já diz. Para cada pessoa, ou para você mesmo, ou para cada situação que você vai lidar, é necessário que você estabeleça estratégia, para que você saiba até onde você pode ir, até onde vale a pena se expressar, e realmente o que é importante para você. Outra coisa, você precisa ter em mente, que não é uma vez. É sempre um processo. Lidar com o sucesso, com a administração do sucesso, e com a felicidade, porque o sucesso está muito próximo da felicidade. Eu diria até que são irmãozinhos de gêmeos, eles não caminham diferente. Se você tem sucesso, você também tem felicidade. Você busca o sucesso e você busca a felicidade. E quando você consegue o sucesso, você também consegue a felicidade. Então, tenha em mente que você não precisa apenas conquistar, não é uma vez. É um processo que você precisa manter. Então, considere que esse sucesso, e barra, essa felicidade que você vai ter, ela só é possível se for de maneira global. Como assim de maneira global? Uma vez que considera o seu sucesso pessoal, seu sucesso profissional, sua qualidade de vida e seus relacionamentos. Pense comigo, como que você pode ser uma pessoa de sucesso, por exemplo, profissional e financeiro, se todas as suas relações são destruídas? Se tudo aquilo que você acha que é importante, ou as pessoas que deveriam ser importantes para você, acabam se afastando, ou você acaba não conseguindo manter relacionamentos. Outra coisa, e se você tem relacionamento, e por outro lado, você não tem qualidade de vida? Se a sua qualidade de vida é estressante, se você possui vários problemas de saúde, decorrentes da sua qualidade de vida, como estresse, hipertensão, diabetes, como que você pode dizer que é uma pessoa de sucesso? Lembre-se, uma coisa não caminha sem a outra, e tudo é um processo, e é um processo diário, de hábitos e de administração, realizada, faltada em cima de estratégias, que possam fazer você, não apenas alcançar o sucesso, mas também manter esse sucesso. Certo? Essa é a nossa reflexão de hoje. Quanto você está preparado para administrar, para alcançar e para manter o seu sucesso. Um grande abraço, e até a próxima. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.